Oi! O que você vai fazer aqui? Entra! Você chegou naquele momento, estou super corrida aqui, né? Estava guardando a última roupa aqui na Arara. Esse é um look que eu vou usar num desfile. Então vocês já vão me ver já já aí no Instagram com ele. Ah, quem está olhando? Escarpão branco? Não me olha com essa cara não, hein? Escarpão branco é tendência, tanto ele quanto a bota branca. Tem também aqui, eu vou usar. Já coloco embaixo, já para complementar tudo. Ai, gente, essas gostosuras que todo dia o Renaissance vai deixar para a gente. Vai tocar aqui o batom rapidinho, porque eu estou super apressada. Eu uso sempre o batom nude. Ah, não acredito! Olhando o meu armário, curioso, né? Tudo bem, essas são minhas produções para a semana de moda. Ai, gente, essa jaqueta é linda, né? Da Cris Barro. Cris Barro, que está numa fase excelente. Está a coleção do verão linda. Vou usar no desfile amanhã. Vou aproveitar e levar essa minha bota de lurex para lá. Lurex está em alta, em roupa, em acessório, em tudo. Vou deixar aqui também, porque eu vou usar com essa roupa off-white aqui. Ai, minha bolsa está toda aberta! E olhando, olha para isso, gente. É celular, é o que tem em bolsa de blogueira, agenda, carteira, chiclete, óculos, creminho de mão. Tem de tudo aqui, gente. E minha necessaire está toda aberta, gente, porque eu ainda vou passar o desodorante. Esse aqui é o Invisible Dry. É o que eu uso, gente, porque no Nordeste é calor. Em Recife, então, nem se fala. Que é verão o ano inteiro. Então, a gente coloca o desodorante pela manhã e, às vezes, só volta para casa no final do dia, né? Então, assim, tem que ser um desodorante bom, que tenha longa duração. Ele não mancha em detalhe. Esse tamanho aqui, gente, ele é compacto. Só que o desodorante, ele é grande, ele é comprimido nesse tamanho. Então, assim, cabe na clutch, cabe na bolsa, cabe em qualquer coisa. Inclusive, na minha necessaire. Então, eu não vivo sem ele, porque eu uso mesmo. Gente, agora eu vou usar, porque eu estou super atrasada, né? Vira para lá, vai. Vira para lá, que eu vou colocar. Não, Cris, você está olhando? É como você veja mesmo. Olha que ele não mancha na roupa. Vou colocar no outro também. Gente, esse cheirinho dá vontade de espirrar no corpo todo. Ele é muito bom. Aqui em São Paulo, a gente não para. Tem que jogar tudo na bolsa, celular e vamos embora. Então, vocês vão ter que vir comigo, porque eu estou super atrasada. Amei, invasão. Vamos nessa. Tchauzinho, gente. E até a próxima. Se inscreva no canal do FHIT também. Não esqueça, não. Tchau, invasores. Até a próxima.